Olá pessoal, aqui é o Go, e o vídeo de hoje é mais um da série sobre aprender coreano. Eu sei que já faz muito tempo que eu não faço um vídeo sobre isso, mas eu acho que já tá na hora, né? Até porque eu voltei do Brasil, estou aqui na Coreia, e eu senti que, tipo, depois de um mês e meio do Brasil, eu cheguei aqui já não sabendo nada, não lembrando nada de coreano, porque eu, tipo, usei coreano que uma vez eu não tava no Brasil. Então, tipo, sim, eu estou em uma fase de reaprender várias coisas do coreano. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica muito legal, que é uma coisa que eu sempre fiz e faço até hoje, que é aprender coreano usando o K-pop, usando música e letras de música principalmente, né? Tipo, principalmente não, né? Só usando letras de música, basicamente. Essa é uma dica pra quem, assim, tá, sei lá, intermediário, digamos, assim, tá, tipo, no básico do intermediário, porque você precisa já saber ler e escrever coreano, né? Você tem que saber já o alfabeto, o hangar, porque essa dica é exatamente pra quem quer aprender vocabulário, aprender palavras novas, e gramática, né? Com texto, tipo assim, como usar tal verbo, tal colocação, conjugação, essas coisas e tal. Então, essa dica é pra quem já sabe, né? Alguma coisa de coreano. Se você quer aprender coreano do zero, você não sabe ainda o alfabeto, quer começar, tipo, sabe, dos primeiros passos mesmo, eu aconselho que você vai assistir o meu outro vídeo, que eu dou algumas dicas de como começar a aprender coreano sozinho em casa. Mas sim, a dica de hoje é basicamente analisar letras de música de K-pop, não só de K-pop, né? Tipo, letras de música em coreano. E a gente vai fazer o quê? A gente vai destruir, a gente vai desmembrar e desfigurar toda a letra, a gente vai literalmente, tipo, cortar ela, tipo, palavra por palavra, basicamente, e, né? E ligando, assim, o significado de cada coisa, e assim a gente vai aprendendo e também decorando coisas novas, né? Eu sei que, tipo, não é uma coisa super, tipo, uau, uma dica maravilhosa, tipo, inovadora, ninguém nunca fez antes, porque eu acho que muita gente faz isso. Quando eu aprendi inglês, eu fazia muito isso. Mas eu queria aqui mostrar pra vocês, né, na prática, como que acontece, como que faz. A música que eu escolhi é Q&A, do Terry Bullitt. Eu gostei muito da música, eu gostei muito das meninas, elas são maravilhosas, super talentosas. E a música é muito catchy, assim, ela, tipo, grudou muito na minha cabeça. Então, eu resolvi escolher ela, porque ela é super divertida, super alto astral, assim, upbeat. E a letra dela não é, assim, tão difícil. Antes de começar, eu quero dar dica também de algumas ferramentas que eu uso quando eu vou fazer esse tipo de coisa, né? Primeiramente, é o aplicativo do Naver Dictionary, que é o dicionário do Naver. O Naver é uma plataforma, né, coreana, que é como se fosse o Google da Coreia. E o dicionário deles é muito, muito, muito bom. Eles também tem dicionário do português pra coreano, do inglês pra coreano. Mas o do inglês pra coreano e coreano pra inglês é muito mais completo do que de outros idiomas, né? Então, se você fala inglês, você tem aí essa, como fala? Essa vantagem, né, de material. Até porque eu acho que material de coreano, no geral, né, tem muito mais coisa em inglês, infelizmente, do que em português. Embora tem muitos sites e plataformas, muitas pessoas também no YouTube aqui, e cursos de coreano online que a gente possa acessar em português direto, né? Eu acredito que, tipo, pra você aprender, assim, sozinho, é bem difícil de achar material, mas não é impossível, tá, gente? E como eu falei do Naver, falar do Google também, né? Muita coisa eu jogo direto no Google, tipo, por exemplo, tem uma gramática lá que eu não conheço. Então eu vou pegar aquela gramática, eu vou pegar aquele verbo, aquele vocabulário, jogar no Google e escrever do lado gramática, ou tipo, coreano, ou tipo, sabe, significado. E tentar, assim, né, encontrar alguma coisa, algum material, alguma informação que possa me ajudar em descobrir o que aquilo significa. E outra plataforma que eu gosto muito é um site que chama How to Study Korean, se eu não me engano, eu vou deixar aqui na tela pra vocês acessarem, que é um site que eles explicam todas as gramáticas em coreano, tem muita, muita explicação maravilhosa lá, e vários exemplos também. Infelizmente, o site é em inglês, mas eu acho que é possível, assim, achar esse material em português. Google Melhor Amigo, e assim, você pode também, sabe, se você não sabe inglês, você pega a explicação em inglês daquilo e traduz pra português, pra você, assim, conseguir entender, né, o coreano. Assim, eu sei que exige bastante esforço, mas eu acredito que se você tem esse objetivo de aprender e ganhar novos conhecimentos dessa forma, é muito útil e é super prático e vocês conseguem. Bom, então é isso. Vamos direto agora para como que a gente vai fazer esse processo de, né, quebra de, como fala? Desfiguramento? Eu não sei como fala mais isso. Da letra. Eu imprimi a letra no papel mesmo, pra eu conseguir pegar, tipo, canetas e, sabe, escrever direitinho, assim, tudo. Eu queria que eu tivesse, sei lá, um iPad ou alguma coisa mais chique pra colocar aqui na tela pra vocês, mas infelizmente, né, gente, não estou nesse nível ainda. Então eu vou fazer assim, como, né, sempre faço, que é direto no caderno, né. Geralmente eu escrevo a letra, eu vejo a letra no computador e transcrevo pra treinar minha escrita também, mas aqui eu resolvi imprimir pra vocês conseguirem enxergar melhor. E é isso. Eu vou filmar pra vocês enquanto eu faço e ir falando, né, explicando, assim, mais ou menos o que tá acontecendo. Então, vamos lá. Essa foi a melhor composição que eu consegui fazer com a câmera. Tipo, ela está literalmente aqui, então, assim, desculpa se estiver muito ruim, mas espero que dê pra enxergar. Bom, primeiramente, vai começar aqui, né, essa é a primeira parte da música, a gente tá lendo. Ah, deixa eu só falar, gente, a minha pronúncia de coreano não é incrível, não é maravilhosa. Eu sou, tipo, eu não sou fluente em coreano, tá? Então, tipo assim, desculpa se estiver muito ruim de ouvir ou entender, mas me perdoa, eu não sou nativo, tá? Não sou coreano, então me perdoa por isso. Mas beleza, vamos começar aqui. A primeira parte da música, a gente tá aqui falando, né, Q1, irumoyah. Geralmente, o que eu faço? Eu vou separar substantivos, verbos, adjetivos. Você pode fazer isso. Eu, assim, às vezes eu fico com preguiça de fazer isso, sinceramente, mas, por exemplo, aqui eu sei que essa palavra aqui eu conheço, e ela é um substantivo. Então, eu vou colocar aqui dessa cor. Isso aqui também é um substantivo, e isso aqui é um verbo, né, digamos, kind of, porque é o verbo ser, né, na verdade. Mas, por exemplo, beleza, eu fiz isso, eu assinalei, tipo assim, o que eu conheço, tipo, o que elas devem ser, né, até pelo contexto você consegue entender o que é um substantivo, o que é um verbo e tudo mais. Ah, e só deixando claro, eu já pesquisei antes, né, a tradução de várias palavras que eu não conhecia naquele aplicativo que eu falei no Naver. Mas, assim, se você tá fazendo isso, tipo, sem conhecer as palavras, obviamente, tem que estar olhando a palavra, procurando o significado e escrevendo. Eu já vou escrever direto, porque, né, eu já sei, porque eu pesquisei antes, mas é só pra vocês entenderem como que eu faço. Então, por exemplo, Iram, Iram, eu sei que é nome, então eu vou escrever aqui, nome. Beleza. Mo, Mo é o quê? E Ia é o verbo ser, né, no informal. Então, eu sei que aqui tá falando nome o que é. Então, obviamente, isso aqui significa o quê? Qual o seu nome? Então, Q1, né, que é question 1, pergunta 1, qual o seu nome? Beleza, entendi. Agora, legal. Próxima palavra. Mio não é um substantivo, é tipo um advérbio, não sei como fala, é tipo quem, quando, como, sabe, quanto. É basicamente isso. Então, eu não sei que cor eu posso colocar. Eu vou colocar uma cor aleatória aqui, tipo rosa, mas, enfim, não sei. Sar é um substantivo, e Ia, de novo, né, a gente tem aqui mais um verbo, que é, mais uma vez, o verbo ser no informal, que eu não vou repetir. Então, Mio, eu sei que significa quanto. Então, eu vou colocar aqui. Quanto. Sar, Sar, eu sei que significa idade. Na verdade, é tipo anos, né? Não anos de, tipo, 2007, assim, mas, tipo, anos de, tipo, de idade mesmo. E Ia, eu sei, né, de novo, que é o verbo ser no informal, e como é uma pergunta, eu sei como é uma pergunta. Então, tipo, literalmente, tá perguntando quantos anos é, quantos anos você tem. Então, a tradução disso é quantos anos você tem. Né? Beleza. No próximo, a gente tem aqui, né, Messenger ID, Kungume Michi Gokani. Essa é uma frase bem mais longa já, né, ela é um pouco mais complicada, então a gente vai ter que quebrar ela, tipo, com mais atenção. A gente já deve saber o que é, né, porque vem do inglês. ID também é um substantivo. Kungume é um adjetivo, né, gente? Então, mas eu vou colocar junto dos verbos, porque eu sou preguiçoso. Michi Gokani. Ah, esse aqui também é um verbo, né, um adjetivo, no caso. Gok é um substantivo, e Gani, de novo, é mais um verbo. Ou, né, adjetivo, depende, porque eu não sei explicar isso. Mas, enfim, a gente vai lá no dicionário, procura, beleza. Messenger, obviamente, a gente vai saber que é o quê? Messenger, né, gente? Aplicativos de mensagem, tipo, cacau talk, line, whatsapp, ID, então é, tipo, literalmente, sei lá, o username da pessoa, né? Kungume, eu sei que significa curioso, ou ter curiosidade, né? Ter curiosidade. Ai, nossa, linda, minha caligrafia. Não sei o que é. Michi Gokani vem do verbo mitida, que é o quê? Ficar louco. Ah, eu esqueci de colocar isso nos outros, gente. É sempre bom quando você tiver um verbo, você escrever ele na forma do dicionário, que é a forma, tipo, do infinitivo, né? Tipo, ser, estar, sabe? Que a gente tem no português, é a mesma coisa. Então, é tipo, aqui também. Kungume fica Kungum, hada. Ia fica Ida. E assim por diante. É bom você ter essa forma do dicionário, sempre lembrar, porque pra você entender a conjugação que tá acontecendo aqui. Gani é do verbo gata, que é de ser igual. Né? Igual é coisa. Beleza. Então, o que a gente pode entender? O que a gente tirou daqui, né? Basicamente. Tem um username de um messenger, né? Alguém está curioso sobre alguma coisa, deve ser sobre isso. E alguma coisa de ficar louco igual coisa. O que isso significa? No caso, isso aqui, gente, é uma gramática. É uma forma gramatical. Isso aqui tudo. Assim, se você for ver ele separado, tipo, ficar louco, coisa igual. Tipo, não faz muito sentido. Mas, isso aqui é uma gramática que significa o quê? Quando a gente pega um verbo e coloca, por exemplo, Ur gogata, tipo assim, isso significa, tipo, parece com, tipo, em inglês seria, tipo, looks like, tipo, eu acho que, penso que, parece que, vai acontecer tal coisa. Esse Ur aqui, gente, que é da conjugação do verbo, por exemplo, mitida, ficou mitir, né? Mitir gogatê. Isso aqui é de futuro, né? Não vou entrar muito na explicação porque é uma coisa mais complicada, mas isso aqui indica futuro. Go é pra indicar, tipo assim, uma coisa, como se ele estivesse tentando transformar aquele verbo num substantivo, entendeu? E gata é de ser igual, né? Então, isso aqui significa, tipo, parece que, né? Parece que. Digamos. Então, pra dar mais um exemplo pra vocês entenderem essa gramática, a gente tem o verbo urdar, que significa chorar. Quando você coloca essa gramática, então, você vai adicionar, né? Esse Ur nela. Então, vai ficar Ur, porque, tipo, já é Ur, né? Mas beleza. Ur, aí você vai colocar Go-Gata, que significa o quê? Parece que vou, lembra do futuro que eu falei? Vou chorar. Que é, tipo, não sei se você gosta de K-pop, mais uma vez, tipo, tem a música do Twice, né? do Titi, que a Momo fala. Eu acho que nessa música tem alguma coisa, tipo, de Ur-Go-Gata, tipo, parece que eu vou chorar. Então, é exatamente essa gramática. Eu acho que vou chorar, eu acho que vai acontecer alguma coisa. quando a gente pega o Ur-Go-Gata, o que que acontece? Parece, né? Acho que vou enlouquecer. É assim que você, basicamente, vai, tipo, fazer pra você entender a gramática, você colocar vários exemplos pra você entender o que que significa essa gramática e você colocar na sua cabeça, entendeu? Beleza. Agora, voltando aqui, que a gente entendeu, tipo, assim, isso aqui, né, Ur-Go-Gata, né, isso tudo, na verdade, significa o quê? Parece que vou ficar louco, parece que vou enlouquecer. Mas e esse Ni aqui, o que que é isso? Esse Ni? Também é uma gramática. O que esse Ni significa? Esse Ni significa pergunta. Basicamente, significa uma pergunta. A gente tem, né, o verbo Nore-Hadá, que é cantar, no caso. Nore, música, né? Radá, fazer música, cantar. Então, você pode transformar ele em um verbo de pergunta, né, tipo, colocando o Hani, o Ni no final do verbo. Então, a gente vai pegar aqui o Radá, né, vai transformar esse Radá em Hani, e vai ficar, tipo, Nore-Hani, que basicamente, é tipo assim, você canta, melhor ainda, seria se você fizesse Nore-Tjar-Hani, que Tjar significa bom, né, tipo, de fazer bem. Então, tipo, você canta bem, Então, quando a gente coloca esse Ni no final, gente, significa basicamente uma pergunta. Então, ok, entendemos este conceito, né? Então, voltando para a frase original, a gente vai ter aqui, né, ficar louco de curiosidade, é uma pergunta, sobre o quê? Sobre o Messenger ID. Então, aqui, basicamente, essa frase significa, você está ficando louco de curiosidade, você está louco de, você vai ficar louco de curiosidade, para saber qual é o meu username, qual que é o meu cacau, para saber qual que é o meu zap, basicamente, isso significa. Então, beleza, o que a gente aprendeu com essa frase? Muitas coisas, a gente aprendeu substantivos, Messenger ID, a gente aprendeu verbos, né, com guma da, miti da, a gente aprendeu duas gramáticas, que é o urgo gata, que é, né, parece alguma coisa, e o ni, que é o de pergunta. E é isso, gente, basicamente, é assim que eu faço, para, né, quando eu quero, assim, estudar uma letra de K-pop, estudar, assim, o que significa, realmente, cada coisa que está falando naquela letra. Eu sei que parece super complicado, super, tipo, cansativo e tudo mais, mas, sério, é uma coisa que me ajuda muito, 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 porque sempre que eu escuto aquela música, eu vou lembrar daquilo que eu aprendi. Então, assim, é muito útil, para você, sabe, levar para a vida mesmo, tipo, para o seu dia a dia. Você não precisa, assim, literalmente, parar e escrever tudo que nem eu fiz, mas, assim, se você for atrás de descobrir, né, de entender as letras e o significado das palavras e tudo mais, e tentar também identificar coisas que você aprendeu, sei lá, na sua aula ou estudando sozinho, nas letras de K-pop, é muito, muito útil mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham achado isso útil, de alguma forma, que tenha sido, sabe, não vou dizer, assim, super divertido, porque eu sei que, tipo, eu comecei a explicar muita coisa, e também eu não sou muito bom de explicar, porque eu não sou um professor, tá? Mas eu fiz, literalmente, tipo, três, quatro versos, né? E, tipo, demorou muito, 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 porque, realmente, assim, não é, tipo, super fácil, não é simples, então, assim, mas, se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos, tipo, desse estilo, pegando letra de música, e, tipo, sabe, explicando cada coisinha, o que significa, mesmo que sejam vídeos curtinhos, ou, tipo, sabe, só trechos pequenos de letra, eu acho que é, tipo, bem divertido, parece um nerd, né, falando isso, mas, tipo, sério, eu acho super divertido, tipo, entender, realmente, o que você tá cantando, e ouvindo todos os dias, então, eu realmente, sabe, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então, se vocês gostaram, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, pra mais conteúdo sobre aprender coreano, que eu vou tentar fazer outros vídeos, a respeito disso, e, não só isso, né, também, gente, vida na Coreia, vlogs e tudo mais, e é isso, muito obrigado por assistir, espero que você esteja tendo um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, e, é isso, a gente se vê numa próxima, até mais! Tchau,